E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo handspinner E esse vai ser o vídeo do handspinner voador Eu tava vendo uns vídeos na internet, tipo esse e esse E... velho, eu reparei e é tudo fake Então não assista esse vídeo, velho É tudo fake, mano, tudo fake E o meu vai ser o handspinner voador de verdade, vocês vão ver Então, eu vou fazer alguns truques aqui no sofá E aí vocês vão ver como vai ficar e é isso aí Então vamos lá Então galera, eu tô aqui na sala com o handspinner Pra fazer uns truques que eu falei pra vocês Tá, primeiro o básico E aí 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 Eu tô aqui Com o escovo aqui com o espinho E aí Eu vou fazer meio que umas asas Pra ele conseguir voar Eu tô aqui no escritório da minha mãe E eu vou pegar isso aqui Que é uma fita, sei lá o que que é E Colocar no espinho Pera aí Então galera, essa parte eu não sei porque, mas ficou sem som, então eu to dublando por aqui, primeiro você pega o spinner, pega qualquer coisa que grude, qualquer fita, eu peguei isso aqui do escritório da minha mãe, então eu vou usar isso, vamo lá, primeiro você pega 3 pedaços e coloca no seu spinner, em forma de hélice, em forma de hélice, de asa, sei lá, como eu fiz, peraí que eu to errando, não sei porque eu sou meio burro mesmo, em forma de hélice, aí ó, pronto, aí você faz isso dos 3 lados, eu to vendo se ta firme, porque aí eu coloco do outro lado, entendeu, então, é, vamo lá, aí você pega, coloca dos 3 lados, vamo lá, tá beleza carinha, vamo, vai fio, beleza, mais um, vamo lá para o próximo, vai rápido meu filho, vai acelera, vai bicho, vai, dos 3 lados, finalizei o primeiro, não, é, finalizei a primeira parte, agora vamos colocar do outro lado para ficar mais firme né, ai ai, vamo lá, aí você coloca em cima e dobra no mesmo lugar, você coloca em cima e, isso ai, fica, olha, ai meu deus do céu, fiz igualzinho certinho, não sei nem o que eu to falando mais, mas vamo lá, ai você faz a mesma coisa dos 2 outros lados, mas eu to demorando, não sei porque eu sou meio burro, meio lerdo, mas vamo lá, ai ai, vai fio, paso, er, e agora, finalmente, o ultimo não é, vai, 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 coloca o ultimo nãoway, Eu já liguei aqui o ventilador Ele fica bem mais leve Ele tá quase Tuntumando, mano Ah, mano Eu vou ligar no mais forte Pula aqui, velho Pera aí, eu vou ligar no mais forte E eu já volto Galera, eu tô aqui Na segunda tentativa Vamos tentar E ver se esse Spearer voa Nossa, mano Tá voando Nossa, ele caiu, velho Caraca, mano Ele caiu, ele tava voando Que top, mano Galera, esse foi o vídeo de hoje Obrigado pela audiência Se inscreva, compartilha, curta Valeu Então Só um momento Eu quero dizer Pra vocês não assistirem esses vídeos Desses youtubers Que não Não fazem o vídeo direito Não fazem o vídeo direito Fazem, tipo Dá pra ver O Spearer não voa de verdade Porque o Spearer, tipo Só tá pendurado por alguma coisa Entendeu? Então vamos assistir Esse vídeo Falou, até a próxima Fui Tchau 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 Tchau